Somos nós hoje, tá? Então, vamos lá. Abra lá no livro, na página de número 48. Tia, posso ver o número 3? Pode, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui minha página aqui. Procurar aqui o slide aqui. Lá na página de número 48, Melissa. Tá. Essa daqui. Tá. Uhum. Ué? Ótimo. Carolina trabalha... Um minutinho, um minutinho, Melissa. Melissa? Só um minutinho. Oi. Tá. Só um minutinho aqui. Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Só um minutinho, tá, Melissa? Tá. Só um minuto. Se mais alguém vai entrar agora. Tia, o Malinque atrasou. Atrasou. Atrasou? Então, tá. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Tá, Melissa? Não. Tem problema, não. Nós estamos esperando mais um pouquinho, tá, Cauã? Tá. Enquanto isso, vão abrindo ali o livro na página de número 48, Matemática. Tem problema, não. Nós não começamos ainda, tá bom? Tia. Tia. Oi. Quando a gente começar o online e ficar ao vivo lá no YouTube? Não. Grava pra depois ser postado lá. Ah, tá. Tá? Vamos lá. Então, pode começar agora, Melissa. Sim. Abriu aí, Cauã, na página 48. Só um minutinho. Só um minutinho aqui, tá? Tá. Só um minutinho, que eu já vou voltar ali. Só aí. Vamos lá. Só mais um pouquinho, tá? Tá bom? Que a tia Gabi pediu pra... Eu acho que atrasou um pouquinho o link, tá? Só um minutinho. Enquanto isso, vão fazendo a leitura ali e vão resolvendo, se vocês já fizeram a tarefa de número 3. Não? Então, vão lendo ali, por enquanto, tá? Façam uma leitura silenciosa e vamos resolvendo ali. Como que eu posso resolver essa situação ali, tá? Que está falando ali no texto. Vamos lá. De que forma? Cálculo que eu posso representar essa multiplicação. Vamos lá? Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Peraí que tá chegando mais. Alguém. Vamos lá. Peraí só um minutinho. Manu, boa tarde. Raíssa. Raíssa. Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá na página, então, 48, de matemática. Vamos começar. Vai lá, Melissa. Leia pra nós aí. Oi, Melissa. Oi. Então, vamos lá. Melissa, acho que deu um probleminha na internet dela lá e vamos começar aqui, então. Atividade de número 3, da página 48. Atrasou um pouquinho, mas nós vamos começar. Vamos lá. Número 3. Carolina trabalha em um supermercado e organizou as latas de milho verde em uma prateleira, formando quatro fileiras, aliás, quatro fileiras com 22 latas em cada uma. Quantas latas de milho verde há nessa prateleira no total? Então, vamos lá. Nós estamos na página de número 48, Manu. O quê? 48, de matemática. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui a imagem aqui agora. Vamos lá. Agora, nós vamos continuar ali. Veja bem. Então, nós vamos representar essa situação ali do problema através de um cálculo. Tá. Quantas prateleiras são? Olá, boa tarde. Boa tarde, Giovana. Página 48, de matemática. Tá bom. Quatro prateleiras. Quatro prateleiras. Então, vamos lá. Então, nós vamos aqui, colocar aqui. Quatro prateleiras. Cada prateleira são quantas... Vou só desligar o áudio de vocês um pouquinho, tá? Vou só desligar o áudio de vocês um pouquinho. Vamos lá. São quatro prateleiras. Um de cada vez vai abrindo aí. Na hora que tiver necessidade de falar, tá? Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Cada prateleira... A página tá aqui, tá, Matheus? Matemática. Ou seja, cada prateleira são quantas latas de milho verde? 22 latas. 22. Então, vamos lá. Agora... Opa! 22. Nós vamos agora representar isso daqui num cálculo. Vamos lá. Aliás, vamos resolver primeiro igual o que tá lá na página anterior. O número 22 aqui é o quê? O 22, ele é igual ao quê? O 2. 2 e mais o quê? O 2. Eu tenho 20, né? Mais o 2. Isso aí. Pra formar o número 22, eu preciso de duas dezenas, né? E duas unidades. Essas duas dezenas são 20 unidades. Ali, agora, eu vou calcular. Lembra da aula passada que calculou primeiro o número que tem a dezena e depois o número que tem a unidade? Então, vamos lá. 4 vezes 20... Oi? É pra fazer aí, professora? Sim, é pra fazer aí no livro, Manu. Então, vamos lá. 4 vezes o 20. 20 mais 20, mais 20, mais 20. Qual o resultado? Quanto que vai dar? 80. 80. Isso aí. Aí, ó. Já multipliquei o 4 vezes 20. Agora, eu vou multiplicar o 4 vezes o 2. 4 vezes o 2. Que é igual a quanto? 2 mais 2, mais 2, mais... 8, 8. Isso aí. Agora, eu vou juntar os resultados. Eu vou pegar esse 80 mais o 8 daqui. Que eu vou ter qual o resultado? 80 mais 8 é igual a quanto? 88. 88. Agora, vocês vão representar aqui, através do cálculo. Lá, dezena e unidade. O número 22, ele tem quanta... Qual é o algarismo que vai ficar na dezena? 2. E qual o algarismo que vai ficar na unidade? 2. 2. Agora, aqui. Vezes... Vezes quanto? 8. 4. Vezes 4. 4. Isso aí. Agora, eu vou calcular. Quando eu vou... Desculpa. Quando eu vou resolver o cálculo, eu vou começar aqui, ó. Primeiro a unidade. Depois, eu vou multiplicar a dezena. Se tiver centena, depois a centena. Tá? Eu vou sempre começar na unidade. Então, vamos lá. Duas vezes... Aliás, aqui. 4 vezes o 2. Qual o resultado? Oito. 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 E agora aqui? 4 vezes o 2. É igual a... Oito. Oito. Isso aí. O resultado 88. O resultado 88. Nessa situação aqui. Tá? Agora, vamos responder. Tá vendo que aqui embaixo, ó. Tem resposta. O que que o probleminha, tá? O que que o problema aqui tá querendo saber? Quantas latas de milho verde há na prateleira no total? Isso aí. Como que a gente vai responder essa pergunta? Como que a gente responde essa pergunta aí? Quantas latas de milho verde? 88 latas. Ah, 88 latas. Latas. Latas de milho verde. Na prateleira. Na prateleira. De milho verde. Milho verde. Nessa prateleira. Terminou a resposta. Ponto final ali. A pontuação no final da frase. Pronto? Não. Sim. Não. 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 Então, enquanto que vai terminando ali, eu vou só fazendo a chamada aqui pra ver. Os alunos que estão fazendo a chamada aqui. A Alice ainda não chegou. A Artura ainda não. Manu tá ali. Geovana também. Cauã. Lavinha ainda não. Mateus já chegou. Melissa ainda não. Raíssa. E Sofia ainda não. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eles estão lá esperando. Não. Pronto? Sim. Então, vamos lá. Na atividade 4, tem ali uma receita ali de massinha de modelar. Nós vamos usar essas informações aqui pra responder a atividade seguinte. Então, vamos lá. Observe os ingredientes necessários para fazer massa de modelar. Então, essa daí é uma das receitas. Vocês, esse ano, já receberam uma receita lá. Que é aquela que ia cola, detergente. Lembra o que vocês fizeram? Foi enviado pra vocês fazerem uma atividade? Que tinha... Eu lembro. Pois é. Essa daqui é uma outra receita. Essa outra receita aqui, ela precisa de uma xícara de sal, quatro xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de água, três colheres de óleo, corante alimentício. É um pigmento ali pra dar uma cor na massinha ali. Agora, de acordo com essas informações aqui, vamos lá na tarefa A. Quantas xícaras de farinha de trigo são necessárias para fazer 12 receitas de massa de modelar? Veja bem. Esse daqui são os ingredientes pra fazer uma massa. Uma massinha. Agora, se for fazer 12, quanto que eu vou precisar? Vamos lá, então? Sim. Veja bem. Ele quer saber o quê? Quanto que ele vai precisar pra fazer? Doze massinhas. Doze massinhas. Doze massinhas, pra eu formar o número doze, tá? Eu vou juntar quais números? Dez. Dez e o dois. Mais o dois. Isso aí. Mais o dois. Tá. Agora, a receita da massinha ali, ele quer fazer quantas massinhas? Doze massinhas. Para fazer uma receita, ele utiliza quantas xícaras de farinha de trigo? Em uma, quatro. Quatro. Isso aí. Então, vamos lá. Como que eu vou resolver isso daí, então? Fazer uma multiplicação. Tá. Como que eu vou colocar essa informação em uma multiplicação? Doze vezes quatro. Isso aí. Ou quatro vezes doze, não é isso? Que eu vou obter o mesmo resultado. Agora, vamos lá. Vamos fazer daquela forma que a gente fez aqui em cima aqui, ó. Como que eu vou fazer a multiplicação aqui? Primeiro, eu vou multiplicar o quê? Quatro vezes o quê? O quatro e o dez. Isso aí. Vezes dez. E vai ter qual resultado, Giovana? Quatro vezes dez? Ah. Quarenta. Quarenta. Isso aí. Bem, eu já multipliquei o quatro vezes dez. Agora, eu vou multiplicar o quatro vezes quanto? Vezes dois. Vezes dois. Que é igual a quanto? Oito. 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 Agora, eu vou juntar as duas informações. Vamos lá. Vou pegar os dois resultados. O que que eu vou somar ali? Oito. Agora, eu vou juntar os resultados. Quais são os resultados? Quarenta mais oito, que é igual a quarenta e oito? Isso aí. Quarenta mais oito, que é igual a? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Isso aí. Quarenta e oito. Agora, nós vamos colocar aqui no cálculo. Dezena e unidade. Quantas massinhas, quantas receitas que ela vai fazer? Doze. 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 Isso aí. Doze. Para uma receita, ela gasta quantas xícaras de farinha de trigo? Quatro xícaras. Quatro xícaras. Isso aí. Então, é do quatro vezes doze. Que é o cálculo. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai multiplicar primeiro. A dezena ou a unidade? A unidade. Isso aí. Então, vamos lá. Quatro vezes o dois. Qual o resultado? Oito. 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 E agora, o que? Quatro vezes um. É um. Quatro. 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 Então, o resultado? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quatro. Logo abaixo ali, tem uma pergunta, tem o espaço ali para a resposta da pergunta aqui do probleminha. O que que o probleminha estava querendo saber? O que que ele queria que vocês calculassem? Quantas xícaras de farinha de trigo? Quantas xícaras de farinha? E aí, como que eu vou responder? São necessários. Isso aí. São necessários. Opa. Só um minutinho. Boa tarde. Sofia, nós estamos na página quarenta e oito. Sofia. Tia. São necessárias. Quarenta e oito. xícaras de farinha de trigo. Tia. Oi, Melissa. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque a minha internet caiu e teve outro número. Tudo bem, não tem problema. Professor, você já percebeu que a página quarenta e oito e quatro xícaras de farinha de trigo? Já percebeu? Ah, tem o mesmo... O resultado daqui é o número da página? É. Ah, isso aí. Pronto, tia. Pronto, quem já terminou... Não, não tá. Tudo bem. Eu tô falando, quem terminou vai fazendo a leitura da letra B da página quarenta e nove. Só a B, tá? Isso. Tá. Bom, Matheus terminou aqui. A gente vai fazer só a letra B da próxima página, tá? Depois a gente vai... Professor, eu... Oi, Manu. Eu vou fazer o que eu vou fazer na cinco. Peraí, uma coisa de cada vez. Só um minutinho, Melissa, que a Manu tá falando. Eu vou fazer os ingredientes da massinha. Oi? Eu vou fazer os ingredientes da massinha. Isso aí, isso daí é uma receita. Depois você me conta se a receita deu certo, tá bom? Meu irmão já fez essa receita. Já? E ficou legal essa receita? Sim. Minha plantinha, professora. Ah. Oi? Oi, Manu. O que que você perguntou? O que que você perguntou? Manu? Você viu a foto da minha plantinha? Eu terminei. Recebi a foto da sua plantinha. É bonito, né? Isso. Aí tá linda. É semente de que que você plantou, Manu? De quiabo. Ah. É de quiabo. Então, vamos lá. Letra B aqui agora. Quantas colheres de óleo são necessárias para fazer 13 receitas de massa de modelar? Então, vamos voltar lá na receita. Pra fazer uma receita, são quantas colheres de óleo? Três. 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 Então, ó lá, ó. Pra uma receita, três. Agora, ela quer que vocês calculem quantas colheres são necessárias para fazer 13 receitas. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui? Pra eu fazer 13 receitas, 13... Pra formar o número 13, eu vou usar quais números? É o 10... O 10 e o 3. E o 10 e o 3. Isso aí. Quer que vocês calculem quantas... Pra uma receita, são quantas colheres? 3. 3. 3. 3. 3. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular aqui, ó. Vou calcular primeiro o 10. 3 vezes 10, que é igual a quanto? Que é igual a 30. Agora, eu vou calcular o outro número. 3 vezes 3. Qual é o resultado de 3 vezes 3? 9. 9. Agora, eu vou juntar os resultados. Quais são os resultados que eu consegui ali? 30 e o 9. 30 mais 9. 30 mais 9, qual o resultado? 39. 39. Isso aí. Agora, aqui, nós vamos fazer o cálculo. O cálculo da multiplicação. Vou colocar lá a dezena. E a unidade. Qual o algarismo que eu vou colocar aqui na dezena? 3. 3. Na dezena. 1. 1. E na unidade? 3. 3. Agora, vezes. vezes quanto? 9. 3. 9. 3. 3. Agora, eu vou multiplicar. Primeiro, a dezena ou a unidade? Unidade. Unidade. Então, vamos lá. 3 vezes 3. Qual o resultado? 9. 9. E aqui? 3 vezes 1. 3. 3. 3. 3. Então, o resultado que eu encontrei aqui. Aqui, ó. Achei ele aqui. Agora, eu tenho que responder a pergunta do problema. A gente, você vai escrever 39 colheres, xícaras de óleo. Xícaras? Quantas colheres? Colheres. Ah. 10 colheres de óleo. Então, vamos lá. São? Necessárias. Isso aí, Giovana. Necessárias. Necessárias o quê? 39 colheres de óleo. 39 colheres de óleo. Ó, Leu. Oi. Pronto. Ó. Letra... Vamos ver a número 5? Não. Olha só. Letra maiúscula, início de frase. Acentuação, ó. Necessárias. Óleo. Final da frase. Pontuação. Terminei. Terminou? Volta um pouquinho na outra página que tava lá atrás. Voltar um pouquinho? Tá. Só um minutinho. Todos já concluíram essa parte aqui? Sim. Sim. É essa daqui, Sofia? É. Tá. Quem for terminando aí, vamos voltando lá na página de número 43. 42 e 43, que a gente ainda não fez a correção. Dá 43 que a gente já fez. Só pra concluir. A página toda a gente já concluiu. Sim, a gente já fez a correção dessas duas. Tá. A gente tava em dúvida lá na última tarefa. Naquele finalzinho da aula, deu tempo da gente terminar toda lá embaixo? Deu. Deu? Então tá ok. Deu. Tá. É só porque eu lembrei do tempo. Então tá tudo ok ali? Sim. Então tá bom. Nessa tarefa aqui ficou dúvida? Não. 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 Na aula passada, que nós colamos ali, todos conseguiram colar ali as pecinhas do material dourado da página 47? Sim. Então deixa eu ver lá. Raíssa, deixa eu ver como que ficou o seu. E teve uns que estavam terminando. Ok, o da Raíssa. Eu te mostrei o meu. Deixa eu ver o seu, Melissa. Deixa eu ver. Cadê? Só pra concluir lá na tarefa. Ah. Tá faltando uma pecinha aí no primeiro aí, Melissa? Gente, é porque ficou coladinho. Ah, tá. Mateus. Terminei. Deixa eu ver a sua tarefa da página 47, lá no material dourado. Você já terminou? Ok, Matheus. Vamos lá no próximo. Cauã, conseguiu concluir lá? 47. Deixa eu ver como que ficou o seu. Porque ontem, no finalzinho da aula, teve uns que estavam colando ainda. Ok, Cauã. Manu, você? Página 47, Manu. Manu, um pouquinho mais próximo ali, que eu não tô vendo a sua imagem. Tá, já vou te ouvir. Só um minutinho. Tá, Lu. Sofia, o seu. Só um minutinho que eu já vou te ouvir. 47, Sofia. E a gente vai fazer alguma página a mais? Só um minutinho, Melissa. Ok, Sofia. Eu não sei. Vamos lá. Giovana já concluiu também, Giovana? O seu? Tia, a minha cola que eu tinha, ela tá boa. Eu vou pedir pra minha mãe comprar e eu te mostro a próxima aula, tá bom? Ok. Ok. Agora vamos lá. A Raíssa disse que tá com uma dúvida. Então, vamos tirar isso. Só um minutinho aí, pra gente ouvir a Raíssa, a dúvida dela. A minha dúvida é... Vou ver. Peraí, só um minutinho. Raíssa. A sua dúvida é de qual disciplina? É de história. De história. Qual é a página? Página 25. 20 e 5. 20 e 5. Então, fala. Eu tive dúvida na tarefa. Tá. Veja bem. Aqui embaixo, aqui... Vou tirar aqui só um minutinho, tá? Olha lá. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem umas imagens aqui que você vai ter que recortar. Tá? E aqui... Tá vendo que aqui dentro do mapa aqui tem uma poção de lugarzinhos aqui? Então, você vai ter que observar de acordo com a imagem aqui, aonde que você vai colar cada um deles. Veja bem. Aquela que tem essa daqui, ó. Verdinha. Você vai colar aonde que é patrimônio natural. E aqui, aonde que é patrimônio cultural. Lá na página anterior, tá falando ali, ó. Quer ver? Na página ali, 24, diz o seguinte. Além das construções, dos saberes e das festas, as paisagens naturais também podem ser consideradas um patrimônio cultural ou natural. Quando esse reconhecimento acontece, é preciso planejar ações para preservar as águas, a vegetação, os animais e as comunidades que vivem no entorno da paisagem. Sítios arqueológicos, parques, cachoeiras e reservas naturais são exemplos desse tipo de patrimônio. Conheça alguns exemplos de patrimônios naturais brasileiros. Ali tem, ó. Parque Nacional da Serra da Capivara, né? A Mata Atlântica ali. Então, aqui você vai lá. Essa cachoeira aqui, ela é um patrimônio natural ou cultural? Natural. Então, você vai pegar essa daqui, tá? Recortar e vai vir aqui e vai colar aqui, tá? Aí depois tem ali. Essa construção aqui, ela é natural ou cultural? É cultural. Isso aí. Então, você vai pegar essa outra aqui, essa outra imagem aqui e vai colar aqui, tá? Aí depois tem ali. A menina ali dançando o frevo. Isso daqui é cultural ou natural? Cultural. Cultural. Então, você vem aqui e cola aqui uma imagem igual a essa. É a cultura, a cultura de um povo, tá? Aí depois tem aqui, ó. Essa imagem aqui em cima. Natural ou cultural? Ela é natural. Então, você vai vir aqui, vai recortar aqui e vai colar lá. Aí depois tem as construções. Tem aqui a cultura. É uma imagem aqui, né? Religiosa aqui. Aí você vai dizer se ela é natural ou cultural. Aí tem a setinha, ó. Observe que tem um lugarzinho onde que você vai colar cada imagem, ó. Tá indicando aonde que você vai colar esses símbolos aqui. Entendido, Raíssa? Tá. Mais alguma dúvida de tarefa? Giovana, tá tudo ok? Eu tava duvendo isso mesmo. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Melissa, tá tudo ok? Eu não tenho dúvida. Tá. Manu? Tá tudo ok, Manu? Professor, eu... Esse aqui tá fácil. Então, tá bom. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Cauã, alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Matheus, tá tudo ok? Melissa, Sofia, alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Matheus, tá tudo ok? Então, tá bom. Então, vamos lá mais uma hoje do jogo da memória? Vamos. Então, vamos lá. Giovana. Eu quero... Tia, ainda tem o 30? Tem. Eu quero o 8 e o 30. Vamos lá. 3 vezes 2 e 2 vezes 7. Tá errado. Tá errado. Vamos lá. Se der tempo, a gente faz mais uma, tá? Vamos lá. Raíssa. Quero o... Qual? Quero o... Quero o 15. 15? 15? E o número 20. 15 e 24. Vamos lá. Você, Cauã. Eu. 4. Ainda tem o 29? Tem. 29. 4 e 29. 2 vezes 2 e 12. Tá certo o resultado? Não. Não. Qual o resultado que ele deveria ter encontrado? O 4. O 4. Então, vamos lá. Melissa. Eu quero 30. e também quero o 19. 2 vezes 7 e 8. Tá certo? Não. Não. Qual o resultado de 2 vezes 7? 14. 14. 14. Vamos lá. Você, Sofia. 16. 16. E 26. Ó. 26 e 16. 4 e 10. Não. Tem nada. Então, vamos lá. Agora, Matheus, já foi? Não. Matheus. 18. É. 21. 3 vezes 8 e 5 vezes 2. Tá certo? É. Não. Vamos lá. Quem é que falta agora? Melissa já foi? Sofia já foi? Manu já escolheu? Manu? Eu já fui. Todo mundo já foi? Raíssa também já foi? Então, vamos lá. Dá pra ter mais uma. Vai lá, Giovana. Espera aqui. Eu quero... 15. 15. 15 já foi. Ah, tá, tá. Desculpa, porque ele tá... Quanto? Quanto? 30 de novo. Duas vezes 7 e 24. Tá certo? Tá errado. Tá errado. Qual o resultado que você deveria ter encontrado? 14. Vamos lá. É... Cauã. Ah, deixa eu ver. O 7. E o 16. 16? 7 vezes 3 e 10. Tá certo? Não. Não. Ele deveria ter encontrado qual o resultado? Deixa eu ver. 21. 21. Isso aí. Vamos lá. É... Raíssa? Quero o número 22. 22. 22. 22. 24. 24. 24. 24. 9 vezes 3 e 27. Tá certo? 3 vezes o 9. Qual o resultado? 29. 29. Não. Não. 30. 30. 30 vezes o 9. 30. 30 é 3 vezes 10. 10 mais 10 mais 10. 3. Calma. Tá certo? Tem 7. Quanto? 7. Quanto que é 3 vezes 9? 9 mais 9. 18. 18 mais 9. 27? Está certo ou está errado o resultado? Está certo. Então vamos lá. Próximo. Sofia. Então quem acertou até agora foi a Raíssa. Vamos lá. Sofia. 10. E 5. 4 vezes 2 e 18. Está certo? Não. Qual o resultado que a Sofia deveria ter encontrado? 8. Quem falta agora é Matheus? Matheus, já foi? Sim, eu não fui. Vai, Melissa. Eu quero o 19. E o 25. 12 e 8. Está certo? Está errado. Não, está errado. Então de hoje quem acertou foi a Raíssa. Então, um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau!